Olá pessoal, sou Marcos Siqueira de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. Vou mostrar aqui para vocês um estrago aqui, a fúria da natureza. Veja só, o pé de um buzeiro aqui, no meu terreno que fica próximo aqui a Serra Talhada. Veja só como foi a tempestade que deu ontem à noite, ontem dia 7 de fevereiro de 2020. Veja só o que aconteceu, esse pé de um buzeiro, as galas estavam no chão aqui, eu tive que fazer uma poda, aí nós estamos fazendo uma limpeza aqui, vou mostrar direito aqui o chão, como é que está aqui. Tudo isso aqui foi um buque que caiu ontem à noite, a tempestade que deu aqui no Sertão de Pernambuco. Derrubou várias árvores aqui próximo, algaroba, favelera, só não derrubou o barraco da gente aqui, porque a gente fez bem feito aqui, vou mostrar para vocês aqui, o telhado aqui, está do mesmo jeito, a gente fez na medida. Mas está só começando gente, a chuva daqui do Sertão é, são violentos, vou mostrar para vocês aqui. Esse vídeo gente, eu vou postar ele no canal, para no canal e no YouTube, planta e o planeta. Veja só que foi os galhos que a gente teve que podar, teve que fazer a poda, está cheio de um bu, mas foi o jeito. A gente teve que fazer a poda para um buzeiro não cair. Como ele está muito pesado, a gente teve que fazer essa poda aqui. Hoje é 8 de fevereiro de 2020, estamos aqui na parte da manhã, está nublado, está nublado, vou mostrar para vocês. Está marcando chuva aqui para a nossa região, mas ainda tem muito um bu aqui. Mas é assim mesmo, isso é a fúria da natureza, não pode fazer nada, a gente tem que respeitar. Ok gente, esse vídeo eu vou postar no canal e no YouTube, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha aí, ok? Toca o sininho. E no próximo vídeo, gente, eu vou mostrar algumas receitas feitas de um bu. Eu estou levando os um bu ali e eu vou mostrar algumas receitas. No próximo vídeo, ok? Um abraço aí e fique com Deus. E aí E aí Obrigado.